Olá amigos e internautas do blog do Silvio Ramon, estamos aqui na rua Olímpio Palhano, próximo aqui ao estádio municipal Vizão, próximo ao cemitério central, essa via que foi recentemente recuperada com a massa asfáltica, graças ao empenho do prefeito trabalhador. E agora para concluir aqui a obra, está sendo feito aqui o serviço de meio fio. Esse serviço de meio fio aqui são 900 metros em parceria aqui com o governo federal. O município de Timbiras conseguiu para deixar algumas ruas que foram asfaltadas com meio fios para ficar melhor para a água descer aqui para o rio. A gente pode ver aqui, a empresa aqui já está aqui com os meio fios prontos, e estão aqui em trabalho todo o vapor, logo logo aqui serão pintados depois de montados para embelezar mais ainda essa rua aqui, uma das principais avenidas aqui de Timbiras, que foi recentemente asfaltada com a parceria do governo do estado e do município de Timbiras. Blog do Silvio Ramon na cobertura das informações do município de Timbiras, município que vive a todo vapor recebendo obras do estado e do governo federal. Obrigado.